Boa tarde. Aqui o ministro está em São Paulo, o secretário Anderson e o Júlio Crota também foram acompanhar. Vocês vão ficar só com as minhas informações hoje. Bem, vamos começar com a atualização dos dados, por favor. Pode passar. A apresentação não é a que a gente combinou. Eu não vou repetir as informações que já foram, o Anderson já passou ontem, não é necessidade. Então, vamos direto para a atualização dos dados no mundo e no Brasil. Bom, 81.109 é o número de casos no mundo. Nas últimas 24 horas, 871 casos novos. Número de óbitos, 37 novos. Como é que é isso aqui? 37? Ah, tá, isso. 37 países. 37 países, nós estávamos com 24, passou de 24 para 37 nesses últimos dias. Quatro países novos entraram nas últimas 24 horas. Total de óbitos, 2.762. Nas últimas 24 horas, 62 óbitos. E a letalidade no mundo está ao redor de 3,4. 3,4%. Essa aqui, informação, segunda informação, são as informações de todos os países fora da China. Então, fora da China, nós temos 2.918 casos. Tivemos 459 casos novos. 44 óbitos, 10 óbitos novos. E a mortalidade, 1,5. Veja como a mortalidade fora da China, nos países fora da China, ela é 1,5. Muito menor do que essa mortalidade aqui da China de 3,4. A 3,4 é no mundo. No mundo. E essa aqui, a 1,5 é fora da China. Os dados da China são esses aqui. 78.191 casos, 412 casos novos, 2.718 óbitos, 52 óbitos novos. E a mortalidade da China é 3,5. Acho que aqui cabe uma observação. Nós temos, então, 3 dados. A mortalidade na China, 3,5. A mortalidade no mundo, 3,4. E a mortalidade fora da China, 1,5. Isto nos leva a pensar que este dado aqui está mais correto. Porque os países fora da China estão efetivamente investigando todos os casos. Na China, em função da quantidade imensa de casos, eles devem estar priorizando a investigação nos casos mais graves. Como fica só com os casos mais graves, o numerador diminui e o número de óbitos continua o mesmo. Então, por isso que... Opa, apertei aqui sem querer. Volta para o que a gente estava ali. Isso. Então, esse número 3,5, que é o da China, deve ser maior do que muito... Ele está muito maior em função disso. O número de óbitos está correto, mas o número de pessoas investigadas é menor, porque eles estão pegando só os casos graves. Então, isso dá uma letalidade maior. No resto do mundo, a investigação está sendo, com certeza, mais apurada. Está se investigando realmente todos os casos. E, por isso, a mortalidade fica menor, 1,5. Esse mapa a gente já viu ontem, da distribuição dos casos, mesmo dentro da China, há uma diferenciação entre a concentração de casos. O Ubei continua tendo 83% dos casos. Mesmo na China, não houve uma situação parecida com a que ocorreu aqui em Ubei. A transmissão, em função do bloqueio ocorrido na província de Ubei, ela foi efetiva, fez com que a transmissão não fosse na mesma proporção para as províncias próximas à Ubei. Próximo. As informações sobre os casos confirmados. Tem uma coisa aqui interessante, que até agora a República da Coreia é que estava sempre sendo o país com o maior número de casos novos. Nesse caso aqui, 284. Vamos passar a próxima para ver a Itália. A Itália teve 322, 93 casos novos. Pode voltar para o anterior. Ainda a Coreia está em segundo lugar. 284 contra 93 da Itália. Mas a Itália está bem acima do Japão, já como o terceiro país com o maior número de casos. E considerando que a Itália, a gente está tendo casos aí a partir do dia 22, 23 de fevereiro. Hoje é 27. Em quatro ou cinco dias a Itália ultrapassou todo mundo, ultrapassou inclusive o Japão. Só perde para a Coreia. Então, aqui era para destacar o quantitativo de casos na Itália, 322. Próximo. Isso aqui nós já vimos ontem, que é o número de casos que mostra uma tendência de platô aqui na China, o número de casos novos não tem aumentado mais na China nos últimos cinco ou seis dias. Essa segunda linha mostra o número de pessoas que estão tendo recuperação alta hospitalar. Está crescendo bastante o número de pessoas com alta hospitalar. A mortalidade, aliás, em outros países, o número de casos em outros países, ele cresce, está crescendo, mas graficamente não é muito significativo o número, este número aqui, porque ele é muito menor do que esse. Como esse número aqui é muito grande, esse crescimento aqui que a gente vê em outros países, fora da China, ainda não é significativo no ponto de vista gráfico. Próximo. Pode passar. Só para recuperar aqui, todos os países aos quais nós elencamos como critério para inclusão como caso suspeito. Então, aqui estão os 16 países, são 10 países do Pacífico Oriental, um do Sudeste Asiático, três países na Europa e dois países no Mediterrâneo. Número de casos brasileiros. Número de casos brasileiros. Hoje está em 132. Ontem nós estávamos com 20. Passou para 132 casos. Mas este número 132 precisa de uma correção. Ele não é definitivo. É muito maior do que 132. O pessoal trabalhou até agora ao meio-dia, pegando informações dos estados, consolidou essas informações e fechou esse número de 132 casos suspeitos, que preenche todos os requisitos para serem casos suspeitos. Só que nós ficamos com 213 notificações que ainda não foram analisadas pela nossa equipe. 213. Essas 213 notificações, elas poderão, todas elas serem colocadas como casos suspeitos, como poderão parte delas não obedecerem a todos os critérios e não entrarem como casos suspeitos. Não dá para fazer uma projeção de quantos desses 213 vão entrar aqui para o número de suspeitos. Mas dá para a gente avaliar que, na verdade, nós estamos hoje perto de 300 casos suspeitos. O número cresceu muito nessas últimas 48 horas. Evidentemente que isso se deve à mudança nos critérios, à inclusão de novos países, ao fluxo migratório importante, significativo, desses países da Europa, principalmente a Itália, a França e a Alemanha, que esse fluxo é muito maior do que o fluxo de pacientes que vêm do Japão. Isso fez crescer muito o número de pacientes que nós colocamos aqui com os suspeitos. Próximo. Em relação à vigilância laboratorial, nós continuamos com um caso confirmado, que é o caso que foi notificado ontem para todo mundo. Esse caso confirmado. Nós estamos com duas amostras desses 132 casos que estão como suspeitos. Duas delas já deram negativo no painel de vírus. Ou seja, não é por outros vírus. Pode ser por corona. E pode ser que nós não possamos identificar. Mas essas duas amostras já estão sendo analisadas nos nossos laboratórios de referência. Então, dos 132, dois passaram já pelo painel, deram negativo. Foram para avaliação do exame mais específico. E 130 amostras estão nos LACENS para serem avaliadas no primeiro exame, que é o exame no painel. Próximo. As características, então, do perfil por categoria do caso confirmado, todo mundo já sabe, sexo masculino, 61 anos, esteve viajando na Itália. Esses 132 casos suspeitos. Nós temos pouco mais da metade sexo feminino. A nossa média de idade de 36 anos. Temos crianças de 8 anos, como caso suspeito, até 82. Então, nós temos aqui uma variação de idade nos casos que a gente tem classificado como suspeitos, que vai variar de 8 anos a 82 anos. e histórico de viagem. Desses casos suspeitos, dos 132 casos suspeitos, 121 tem histórico de viagem para país com transmissão da doença. 121 viajou, ou viajou para a China, ou viajou para a Itália, ou viajou para o Japão. Então, 8 desses 132 casos são contatos de casos suspeitos. Então, 8, isso vai começar a aparecer agora. Antes não aparecia, antes era sempre pessoa que tinha viajado. Como agora a gente já tem um caso confirmado, nós vamos encontrar aqui, 3 são contatos de casos confirmados. Então, deste caso confirmado, nós temos 3 contatos que estão sob avaliação. entraram como casos suspeitos e estão sendo avaliados. E 8 são contatos de casos suspeitos. Então, não são contatos deste camarada aqui, porque este já está confirmado. São contatos de pessoas que estão sendo avaliadas. Está claro isso? Este aqui a gente mostrou na última apresentação e nós vamos continuar mostrando sempre. porque isso é o que a gente mais pode, que é de mais importante naquilo que a gente pode fazer. Se a gente está alarmado com o número de casos, se a gente está preocupado com o aumento que nós tivemos nessas últimas horas, isto aqui é o que a gente tem de instrumento para tentar reduzir a transmissão, para tentar reduzir a velocidade da transmissão. lavar as mãos, usar sempre álcool gel, não compartilhar utensílios de uso domiciliar. Eu fiz uma referência ao chimarrão, o pessoal do Rio Grande do Sul tem repercutido muito a questão do chimarrão. Nós não somos contra o chimarrão e nós nem vamos acabar com o chimarrão em função disso. Basta que as pessoas usem a sua bomba e a sua cuia para tomar o seu chimarrão. Pode até compartilhar a água da garrafa térmica, mas cada um usa o seu instrumento para poder continuar tomando chimarrão. Isso vale para o cafezinho e vale para a água. A questão da prevenção também é importante. Quando nós tivermos a vacina disponível, fazer a vacina e hábitos saudáveis, alimentação, tomar bastante líquido, fazer atividade física, procurar andar em ambientes sempre o mais ventilado, aberto possível, evitar as aglomerações em ambientes fechados. Cuidado quando a gente tossir, cuidado quando a gente espirrar, evitar os cumprimentos com beijo, essa é uma prática que a gente tem que começar a colocar em prática isso, evitar dois beijos, três beijos, evitar, mesmo que não seja na boca, evitar os contatos manuais, porque a mão da gente invariavelmente está contaminada, se ela não está contaminada por germe que nós temos, ela está contaminada porque eu peguei esse microfone, várias pessoas pegaram esse microfone nas últimas seis horas. Ao abrir a porta a gente mexe na, como que chama, na maçaneta da porta. A maçaneta da porta é um dos lugares mais contaminados sempre. Uma coisa que me chama a atenção é nos aeroportos. Eu estive olhando o aeroporto do Galeão nesse fim de semana. A gente vai fazer a lavagem das mãos, lava as mãos, daí quando você vai secar a mão, você passa em um dispositivo onde tem o papel, em que o dispositivo não sai eletronicamente. Você tem que ir em uma roldana e ficar fazendo aquele movimento na roldana para o papel sair. Acabou a lavagem das mãos. Quando eu fiz isso e fui naquela roldana para ter o papel, eu fui no lugar que 100% das pessoas que tiveram naquele banheiro usaram aquele local. Aquele local ali é o que está mais contaminado. Então eu lavei as minhas mãos e, ao pegar o papel para secar as mãos, eu contaminei novamente. Então isso é uma recomendação que nós vamos dar para a vigilância sanitária, para que veja essa autorização para esses dispositivos que têm papel, que são absolutamente inadequados. Além disso, mesmo que tivesse feito uma lavagem das mãos adequadas, quando vai sair do banheiro, você é obrigado a pegar uma maçaneta da porta para abrir a maçaneta da porta. Totalmente errado. De novo, eu contaminei as minhas mãos porque essa porta do aeroporto, a porta do banheiro onde eu fiz a lavagem das mãos, ela tem que ser uma porta que eu abra com o cotovelo, com o ombro. Eu não tenho que botar a mão na maçaneta que está, com certeza, bastante contaminada. Então todos nós temos que ser fiscais dessas situações em que a gente mostra que, mesmo nos serviços em que, aparentemente, nós temos uma boa condição de evitar a transmissão do vírus, e isso não tem sido feito de uma forma adequada. Fico à disposição para as perguntas. Oi, secretário. Natália. Natália. São três questões. A primeira delas, sobre a antecipação da vacina contra a gripe, o ministro anunciou lá em São Paulo, que é dia 23. Queria saber quantas doses o ministério já... Porque ontem tinha dúvidas das doses, que se estariam disponíveis ou não. Começa mesmo por aquela lógica dos estados que o ministro falou ontem, ou vai ser para todo o país, e aí vocês vão ter doses para distribuir para todo o país. Outra questão, esses casos que o senhor disse que foram notificados, por exemplo, São Paulo tem uma diferença do dado que eles divulgaram lá para esse aqui. Já é em função disso? Claro. São Paulo divulgou, na entrevista coletiva deles, 85 ou 88. Isso. E a gente tem aqui um número de... 55. É porque parte desses 85 estão nos 213 lá embaixo, que nós ainda não conseguimos avaliar. Certo. Então, isso que aconteceu com São Paulo está acontecendo com vários estados. Provavelmente o Rio Grande do Sul não tenha 24 casos. Tem mais de 24 casos notificados. Parte está lá embaixo nos 213. E as confirmações agora dependem ou não desses... Bom, nós agora vamos ter que refazer a nossa dinâmica de trabalho. Eu vou, inclusive, propor uma alteração no horário da nossa entrevista coletiva, para nós nos adequarmos melhor a essa situação. Eu vou propor para vocês, no final, uma mudança no horário. Porque o número de casos foi tão elevado, e provavelmente isso continue ocorrendo nos próximos dias, que nós vamos ter que fazer uma reorganização da nossa área técnica, que faz essas avaliações, para que a gente não fique atrasado. Porque, senão, nós vamos chegar aqui mostrando números que estão aquém daquilo que os estados estão divulgando. Então, isso vai alterar. E a antecipação da vacina, como é que vai ser? Você já tem isso? Bom, eu confesso que eu não assisti à entrevista coletiva do ministro. O ministro foi a São Paulo, porque ele ia verificar essa questão da vacina, e deve ter feito contato com o Butantan. Eu não tenho todas as informações, e eu, obviamente, vou dizer que, se o ministro disse que começa dia 23, vai começar dia 23. Até porque eu tenho... eu sou muito... como é que a gente fala? Disciplinado. Disciplinado. E vou atender ao que o ministro falou ali em São Paulo. Ele está fazendo um esforço para que a gente tenha o máximo número de doses no início. Não sei se ele conseguiu ter um quantitativo de doses para distribuir para todo o Brasil. Com certeza, para os estados da região sul, esse quantitativo vai ser disponível, vai ser suficiente. Ele vai começar com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se for possível ampliar para outros estados, com certeza. Não sei te dizer se, neste momento, nós já temos um quantitativo suficiente para começar todos os estados no mesmo dia. Secretário, para encerrar, de forma bem didática, por que é importante, quer dizer, vacinar contra a gripe se ela não imuniza contra o coronavírus? Vocês já falaram aqui outras vezes. Sim. Primeiro que, se nós não fizermos a vacina, nós vamos ter muito mais pessoas com síndrome gripal. Então, nós vamos estar, além das pessoas que têm coronavírus, porque essas vão ficar doentes, porque elas não são vacinadas, nós vamos ter, disputando os mesmos espaços, as mesmas unidades de saúde, todas aquelas pessoas que, por não tomarem a vacina, estão apresentando síndrome gripal por influência. Esse é o principal motivo. Nós vamos reduzir o volume de pessoas que vão procurar as unidades de saúde. Pelo menos nós teremos o máximo possível de pacientes que estejam lá por suspeita efetiva de coronavírus, porque os demais foram afastados em função de terem sido vacinados. Segundo, facilita bastante ao profissional de saúde fazer o diagnóstico, porque, quando ele for fazer o diagnóstico de um paciente, é fundamental ele saber, se o senhor está vacinado, se ele disser não estou vacinado, o médico, o profissional de saúde, ele vai trabalhar com uma amplitude maior de possibilidades diagnósticas. Ele vai, pode ser coronavírus, pode ser H1N1, então pode ser influência. Se ele já estiver vacinado, o médico afasta essa possibilidade e pode direcionar o diagnóstico para um número menor de situações. Próximo. André de Souza, Jornal Globo. Olá, André. Secretário, dos três casos suspeitos que tiveram contato com o caso confirmado, eles são parentes ou é quem estava no avião? E também, só mais duas perguntas, se houve já algum contato com outros países da América do Sul para tratar da questão, já que agora tem um caso confirmado no Brasil, se houve também procura deles? E, por fim, se há alguma previsão de mudança dos critérios para considerar caso suspeito, talvez desconsiderando a febre, considerando só sintomas respiratórios? Vamos por parte. A primeira é em relação aos contatantes do paciente confirmado. São três contatos que estão sendo investigados deste caso confirmado. nós temos as informações, André, mas a gente, por uma questão ética, nós não vamos dar nenhum dado sobre essas três pessoas, porque isso poderia direcionar para a possibilidade de entrevistas, busca dessas pessoas, e esse dado, sendo repassado pelo Ministério da Saúde, nos colocaria numa situação de constrangimento e de estar fornecendo dados pessoais de uma forma indevida. Então, apesar de saber dessa informação, nós não vamos falar especificamente sobre esses casos por essas razões que eu apresentei, e que eu tenho certeza que vocês vão entender. Como? Bom, se os três casos, isso dá para falar porque é uma questão conceitual, se os três casos foram classificados pela nossa equipe como casos suspeitos, não por terem viajado, mas porque têm contato com uma pessoa, com um caso confirmado, é porque ela preenche os demais critérios. Então, ela deve estar com febre, ela deve estar com febre, deve estar com tosse, deve estar com síndrome respiratória, com certeza tem sintomas. Senão, não teria sido encaminhado. É bem provável, e é bem lógico, que tenha outros contatantes que não estão classificados aqui nesses três, exatamente porque não apresentam sintomas. A segunda pergunta. Não houve nenhuma solicitação de informações de outros países em relação ao caso brasileiro. pelo menos eu não tenho conhecimento, não sei se algum ministro ligou diretamente para o ministro Mandetta, mas eu não tenho essa informação de que alguém tenha solicitado. A terceira pergunta que eu acho extremamente importante. Mudança nos critérios para classificar os casos suspeitos. Desde o início, a gente tem falado para vocês que as nossas decisões aqui, elas são baseadas em evidências científicas. Nós não estamos aqui trabalhando com palpites, com sugestões, com ideias de pessoas. Nós estamos trabalhando baseado em evidências científicas. Quando a gente faz isso, nada é definitivo. Nada é definitivo. Nós não vamos ficar aqui inventando coisas, mas também nós não vamos improvisar. Esse processo é um processo dinâmico, ele pode ser alterado a qualquer momento, e nós vamos, se for necessário, mudar o nosso planejamento, nós vamos corrigir o nosso planejamento, se nós tivermos alteração por convicção de que o mundo científico tenha comprovado alguma coisa diferente do que nós estamos fazendo. Então, se houver uma coisa robusta, científica, mostrando que o que nós estamos fazendo pode ser melhorado por alguma outra evidência científica, nós vamos fazer alteração, sem dúvida nenhuma. Mas sempre, sempre, nós só vamos alterar baseado em trabalhos, baseado em evidências científicas. Os melhores especialistas estão lá na Organização Mundial da Saúde. Quando houver alguma recomendação diferente daquilo que nós estamos fazendo, nós vamos fazer a correção. Secretário, boa tarde. Aqui, Zileide Silva, TV Globo. Gostaria que o senhor deixasse bem claro essa questão dos 132 casos suspeitos e essas 213 notificações, o que pode levar, então, a mais de 345. O porquê desse delay para essas notificações e para os casos suspeitos. E minha outra dúvida, como é feito o monitoramento, como está sendo feito o monitoramento de quem vem do exterior? Aquela questão de medir temperatura foi descartada realmente? Enfim, como está sendo feito? Por favor. A primeira questão. Nós temos 132 casos em que houve a recomendação ou a notificação por parte das Secretarias Estaduais de Saúde. Os nossos técnicos examinaram os dados de cada um desses pacientes e confirmaram que eles preenchiam os requisitos para serem casos suspeitos. Então, nós já colocamos 132 casos distribuídos pelos estados, conforme essa planilha. Além desses 132 casos, nós temos mais 213 casos em que os estados mandaram, os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada, para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. Então, nós entendemos que boa parte desses 213, a grande maioria desses 213, sejam casos que vão entrar na lista de suspeitos. Não podemos garantir que 100% deles preencham os requisitos. A segunda questão que você tinha perguntado era... O monitoramento de quem vem do exterior, que é a temperatura da temperatura. Isso. Essa questão de quem vem do exterior e que nós não estamos fazendo nenhuma triagem nos aeroportos, acho que ela precisa ficar clara para todo mundo. Fazer triagem no aeroporto, querer medir temperatura, querer entrevistar as pessoas, querer fazer teste, Isso é absolutamente inexequível. Não tem possibilidade de ser feito. Além de ser inexequível, é absolutamente ineficaz. Não traz nada de positivo para o que a gente precisa. Por que é inexequível? Porque a Polícia Federal nos informa que, se nós ficarmos um minuto a mais com quem desce de um voo internacional, nós causaremos um caos na chegada que nunca se teve precedente no país. Seria um caos na chegada das pessoas se nós fizéssemos um minuto a mais com cada pessoa que chega do exterior. Por que ele é ineficaz? Porque tem trabalhos, a Organização Mundial da Saúde já publicou trabalhos mostrando que, se nós pegarmos 100 pessoas com coronavírus, 100 pessoas com coronavírus, que passam por uma triagem dessa de olhar a temperatura, a gente consegue detectar 8 pessoas com coronavírus. Veja bem, de 100 que têm coronavírus, eu consigo identificar 8 casos. Agora, imagina uma quantidade imensa de pessoas que vão chegar nos aeroportos, a grande maioria delas, sem ter coronavírus, quantos casos nós vamos pegar? Nada. Isso é ineficiente total. Então, não vale a pena. É só uma demonstração de que está sendo feita alguma coisa para agradar a torcida. Aquele negócio de ficar vendo a temperatura é para dizer, está sendo feita alguma coisa. Até agora, não se mostra ineficiente. Se mostra totalmente ineficiente. Bom, se tiver algum dispositivo daqui para frente que isso possa melhorar, como eu falei anteriormente, nós mudamos, vamos mudar a nossa rotina. Hoje, com os dados que a gente tem, com as informações que a gente tem, ele não tem nenhuma indicação para ser realizada. Mesmo alguém que tenha coronavírus, se o cara pegou o avião na Itália, ele está com sintomas, mas ele quer chegar no Brasil, ele não vai querer ser barrado no aeroporto, o que ele vai fazer? Ele vai tomar duas aspirinas uma hora antes do pouso e vai passar, legal, não estou com febre, tomou duas aspirinas antes. Então, não serve para nada fazer essa avaliação. Até o presente momento. Se daqui um pouquinho descobrir uma técnica que seja diferente, que mostre uma efetividade, nós vamos mudar. Mas não por palpite, não por pressão. Não adianta, nas redes sociais, a gente está sendo muito induzido a tomar medidas em que não existe evidência científica para tomar. Então, nós não vamos fazer. Eu insisto, nós não vamos trabalhar aqui por pressão, nós não vamos trabalhar aqui por palpite, nós vamos continuar utilizando critério científico. Não vamos abrir mão disso. Boa tarde, secretária Viviane, da IPTV. Eu sei que vocês não comentam um caso específico, mas eu queria uma avaliação. Em Minas Gerais, tem três pessoas internadas no hospital de referência em pouso Alegre, sul de Minas. O hospital diz que o estado dessas pessoas é estável. Então, eu queria entender a necessidade de internação em pessoas com a situação estável, o estado clínico estável, se é um excesso dizê-lo, ou se é que o plano de contingência de Minas Gerais diz isso especificamente. E aí, pode fazer uma geral de quando o paciente deve ser internado. Já que o senhor falou que os critérios de suspeitos são variáveis, mudam, eu queria saber hoje quais são os critérios para ser considerado o caso suspeito. E qual o protocolo que deve ser cumprido para entrar na lista do Ministério da Saúde? Já que as secretarias municipais estão soltando toda hora novos casos suspeitos. Então, como que é esse passo a passo? O nosso critério não mudou desde o início. A única alteração que o critério teve foi a ampliação de número de países dos quais as pessoas vieram. Nós iniciamos com só é caso suspeito quem vem da província de... da província de Ubei, província de Ubei, e que te apresentasse sintomas. Quais sintomas? Ele tinha que ter febre e mais um outro sintoma que poderia ser tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, algum outro sintoma respiratório, além da febre. Então, ele tinha que preencher esses três esquisitos. Ele tinha que ter vindo de um determinado local, ele tinha que ter febre, e ele tinha que ter algum outro sintoma relacionado. Nós ampliamos em relação ao número de países, mas nós não mudamos em relação aos demais sintomas. Isso é definitivo? Não. Não é definitivo. Se em algum momento nós tivermos uma comprovação científica de que esse quadro de sintomas deva ser alterado, nós vamos alterar. No momento, e desde o início, esse quadro que nós achamos que é o mais adequado e é assim que nós estamos trabalhando. Qual foi a segunda parte? O caso dos três internados. O caso dos três internados. O critério de internar um paciente ou não internar, ele é exclusivamente do médico que está atendendo esse paciente. Nós não podemos aqui, por caneta ou por recomendação, dizer ele vai internar ou ele não vai internar. O médico, se internou, ele deve ter as suas razões para manter esse paciente internado. A gente diz que os casos que não necessitem de atendimento hospitalar podem e devem ser tratados no domicílio. Preferentemente, as pessoas devem ser tratadas no domicílio. Por quê? Porque um paciente com coronavírus dentro de um hospital, ele tem um risco de contaminação de outras pessoas grande. Ele tem um risco de contaminação de pessoas que estão debilitadas dentro de um hospital. Isso é muito grave. Porque as pessoas que estão nos hospitais são pacientes idosos, são doentes, estão com a sua imunidade baixa. Então, você colocar em contato um paciente com coronavírus num ambiente mesmo que tenha paredes que não sejam na mesma enfermaria, o risco e a transmissão de pessoa para pessoa por alguém que está servindo da alimentação, pelo uso dos banheiros, enfim, por alguma razão, é grande. Então, a gente deve evitar porque esse é um risco muito, muito grande. Agora, se o paciente tem disfunção respiratória, está com dificuldade respiratória, apresenta no raio-x uma pneumonia extensa. Isso vai gerar para o profissional, para o médico que está cuidando desse paciente, uma necessidade de internar. Ele provavelmente vai ter que fazer algum medicamento. Ele pode estar com uma infecção bacteriana sobreposta à infecção viral. Então, ele vai ter que tomar antibiótico para cuidar dessa pneumonia bacteriana. Então, essas razões, nós não vamos entrar nesse detalhamento. Isso fica a critério do médico e o médico sabe fazer isso muito bem quando é que ele precisa internar. A nossa orientação é que se não há necessidade do paciente estar internado, preferentemente que deixe o paciente na sua residência. Protocolo que deve ser cumprido para entrar na lista do Ministério da Saúde. Para entrar na lista do Ministério da Saúde, é isso que eu falei inicialmente. Ele tem que ter vindo de um desses 16 países que nós apresentamos. Ele deve apresentar febre e mais um outro sintoma, que pode ser tosse, que pode ser doença respiratória, dor de garganta, algum sintoma respiratório. E duas outras situações. Ele pode não ter vindo de um desses países, mas ele pode ter tido contato com alguém com a doença. Então, que é o caso daqueles três que nós estamos mostrando. Essas três pessoas não viajaram, não preenchem esse requisito, mas elas tiveram contato com alguém com caso confirmado. Então, se ela teve contato com alguém com caso confirmado e ela apresente esses sintomas, febre, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, deve ser considerado como um caso suspeito. Terceira possibilidade. Ela não viajou, ela não teve contato com alguém com um caso confirmado, mas ela teve contato com alguém que está suspeito. Um suspeito. Ela tendo contato com um suspeito e ela apresentando esses sintomas, ela também pode ser considerada como um caso suspeito. Então, são essas três situações. Os sintomas são os mesmos. O que muda é ter viajado para um dos 16 países, ter tido contato com alguém que seja caso confirmado, ter tido contato com alguém que esteja em investigação, como caso suspeito. Boa tarde, secretário. Clarissa Oliveira, da TV Bandeirantes. Não estou se... Já. Está me vendo? Eu queria fazer duas perguntinhas para o senhor. A primeira delas é se o senhor associou esse aumento do número de casos exclusivamente ao aumento de países monitorados, mas isso foi feito já na segunda-feira, certo? De ontem para hoje, a gente pode ter tido um aumento também por uma corrida maior aos postos de saúde por conta da confirmação do primeiro caso, porque justificaria essa proximidade maior e esse aumento de um dia para o outro. E a segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é relacionada à recomendação feita pelo ministro de que a OMS considere uma pandemia, se teve algum avanço nesse sentido, se vocês mantêm essa avaliação ou se estão conversando com alguém a respeito desse assunto. Essa segunda não tem nenhuma novidade, o ministro tem esse posicionamento, ele acha que já deveria ou já tem critérios para ser considerada uma pandemia. facilita... Declarar a pandemia. Não, é porque quando declarar a pandemia nós não vamos ficar muito restritos a essa questão da viagem. Nós não vamos... A pessoa veio da Suécia, por exemplo, veio da Suécia, apresenta sintomas, em função de nós sabermos que a circulação do vírus está ocorrendo de forma sustentada em toda a Europa, na Ásia, na América Central ou na América do Sul e assim por diante, nós não precisamos ficar restritos ao país. Você vai considerar que ele, tendo sintomas e sabendo que o vírus está circulando, ele deve ser investigado como um possível caso de coronavírus. Vai facilitar a investigação. Hoje, a gente fica ainda utilizando o país. E aí, a questão do país é sempre... Agora, ela já fica um pouco prejudicada, porque eu digo, ele veio da Suécia, então Suécia não é um caso dos 16 países, mas ele pegou uma conexão e veio do Brasil num voo de Paris. Em Paris, ele teve contato com franceses que potencialmente podem estar doentes, podem estar contaminados, e a França é um dos 16 países. Mas ele chega no Brasil com alguém que veio da Suécia, então isso fica um pouco confuso. e essa seria a vantagem da questão da pandemia. Existem outras do ponto de vista administrativo que facilita a aquisição de produtos, importação de produtos, coisas desse tipo. Recursos também, mas a liberação do recurso não depende só disso. Então, essa é a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte, deixa eu lembrar, era... A primeira pergunta tua foi... E a segunda sobre o aumento do número de casos de um dia para o outro. Eu acho que tem razão. Nós passamos um carnaval onde as unidades de saúde, em tese, não funcionaram. Então, sempre na segunda-feira, há um acúmulo, um número muito maior de pessoas que vão procurar as unidades de saúde, porque é uma... Aquela demanda reprimida do fim de semana termina ainda na segunda-feira. Bom, foram na segunda-feira consultar. Tinha o outro argumento, a outra razão. Nós tínhamos incluído aqueles países adicionalmente ao que nós já tínhamos anteriormente. E terceiro, que eu acho que talvez seja o mais importante. Todas as pessoas que vieram da Itália e que apresentaram sintomas ao saber que já tem um caso confirmado de alguém da Itália, isso gerou nas pessoas uma necessidade maior de buscar a opinião de um profissional de saúde. E também para o profissional de saúde, isso pode alterado, porque o profissional de saúde, ao examinar um paciente que veio da Itália com os sintomas, sabendo que no dia anterior teve um caso confirmado de alguém que veio da Itália, tudo isso são motivos para que essa demanda tenha aumentado bastante. importante. Numa pergunta anterior de vocês, eu esqueci, eu não consegui responder, vou responder agora, por que que a gente ficou com esse passivo de 213, por que que nós conseguimos examinar os 132, acho que foi o que fizesse, porque nós estávamos com uma equipe trabalhando de acordo com uma demanda que vinha ocorrendo, e nós estávamos até com uma reserva bem grande, porque o número de casos que chegava era um, dois, três casos, e de uma hora para outra, ontem chegou, chegaram mais de 300 casos para a nossa análise, mais de 300 casos. Então, o pessoal faz um trabalho muito detalhado, todos os casos, as pessoas pegam o telefone, ligam para a Secretaria da Saúde, falam com alguém da Vigilância Sanitária lá do Estado, de São Paulo, de Alagoas, do Rio Grande do Sul, conversam sobre aquele caso, pegam mais informações, é um trabalho bastante artesanal. Então, isso, como você aumentou de 10, 5, 4 por dia para 300, a nossa equipe não conseguiu fazer com todo esforço, mesmo tendo atrasado uma hora a nossa entrevista por conta disso, nós não conseguimos dar conta de fazer tudo. Nós vamos, a partir de agora, nos reorganizar para poder atender essa demanda maior. Então, nós vamos mudar um pouco a nossa forma de trabalhar, vamos propor uma mudança no horário das entrevistas coletivas, vamos manter a cada dia, mas vamos fazer todo um esforço aqui, uma reorganização para poder, amanhã, pelo menos, apresentar todos os dados, esses que a gente ficou devendo, e mais alguns outros que estão entrando, enquanto a gente está conversando aqui, estão entrando novos casos. Boa tarde, senhor secretário. Eu sou André Peixoto, da CCTV América Latina. nosso correspondente deixou duas perguntas aqui. Há mais de dois meses da propagação do coronavírus desde a China, houve alguma cooperação entre governos Brasil, China ou demais instituições? Essa é uma. A outra, ele quer saber se para barrar a propagação aqui no Brasil, desde que já se descobriu um caso. Quais são as medidas que devem ser tomadas mais efetivamente e de forma mais rápida? Elas estão sendo tomadas de forma suficiente? Bom, em relação à cooperação entre o Brasil e China, nós tivemos várias reuniões com a embaixada chinesa, principalmente porque nós fizemos essa cooperação de buscar os brasileiros que estavam na província de Hubei, estavam lá em Wuhan. Isso gerou uma necessidade de um trabalho de muita parceria entre o Brasil e a China. Foi feito, sim. O Brasil sempre entendeu a situação da China, procuramos de forma bem científica e técnica tratar do assunto sem envolvimentos, outros envolvimentos que pudessem prejudicar ou não essas negociações. Nós não fizemos, não foi feito nenhum tipo de barreira à chegada de pessoas, não houve nenhuma recomendação de que o comércio devesse ser suspenso ou cancelado. A única recomendação que foi dada pelo Ministério da Saúde e que era bastante razoável é que, para os brasileiros que estivessem pensando em viajar para esse local, pensasse bem se efetivamente era necessária essa viagem e que, se ele pudesse evitar essa viagem, deveria evitar a viagem. Então, foi nisso que a gente teve, não houve nenhuma outra tratativa com o governo chinês, que não tenha sido essa que eu citei anteriormente. Em relação à segunda pergunta foi... Pode repetir? Licença. Sobre a medida que seja rápida e eficaz o suficiente para barrar a propagação. Na verdade, você está perguntando o seguinte, o que a gente vinha fazendo em função de ter agora a confirmação do caso, se a gente vai alterar, vai mudar a nossa sistemática de trabalho? Ou se a gente acha que tem que fazer mais alguma coisa? Sim, nós vamos fazer mais algumas coisas. Por exemplo, nós vamos, a partir de agora, com esse caso confirmado, nós vamos começar a ter uma veiculação na imprensa de uma campanha que, basicamente, é isso que a gente tem mostrado aqui, que é o que a gente pode fazer para reduzir a velocidade da transmissão. É fazer com que as pessoas se preocupem mais com os hábitos, com as suas rotinas, para evitar a possibilidade da transmissão do vírus. Quem está doente não deve procurar não entrar em contato com outras pessoas. Quem está doente não deve ir ao trabalho. Quem está doente não deve ir em lugares com concentração. Quem está doente deve usar máscara. Quem está doente procura ficar em casa. Procura abrir o seu ambiente, mantê-lo ventilado. São as recomendações normais. Lavar as mãos, cuidar com espirro, com tosse, tal. Isso é extremamente importante. Isto é o mais importante. Então, nós vamos veicular nos órgãos de imprensa, em todos os meios de comunicação, nós vamos divulgar, a partir de hoje, uma campanha reforçando essa necessidade. O restante, aquilo que a gente vinha fazendo, nós já fazíamos aquilo num cenário em que nós imaginávamos que teríamos casos de coronavírus no Brasil. Não sabíamos em que momento. Era uma questão de tempo. Ela aconteceu. Chegou, temos o primeiro caso. Então, não houve nenhuma outra recomendação diferente, nem em relação aos critérios, nem em relação aos exames, nem em relação às orientações que são dadas para os profissionais da saúde. Alô. Boa noite, secretário. O senhor pode esclarecer sobre as 213 notificações? Quem que pode fazer essas notificações? São só as secretarias estaduais ou a rede privada e os municípios também podem? E também só aproveitando, se o senhor pudesse atualizar como está a licitação para a compra de APIs para o SUS, se já tem algum prazo para entregar. Bom, quem pode fazer? Os municípios fazem, porque quando o fato está acontecendo lá no interior de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde faz, preenche aqueles formulários e manda para o Ministério da Saúde. Tem um sistema, é isso, Rodrigo? Onde são informados. Agora, os casos terminam passando sempre pela Secretaria Estadual da Saúde. A gente concentra os dados do Estado na Secretaria da Saúde. Mesmo que seja numa unidade privada, como aconteceu em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, ele comunica à autoridade sanitária e a autoridade sanitária de São Paulo fica fazendo esse trabalho junto com o Ministério da Saúde. Então, todo mundo trabalha nesse processo. Os municípios trabalham, as unidades privadas também, mas sempre através das Secretarias Estaduais de Saúde. Bom, em relação aos EPIs, a gente tem... Nós estávamos... Fizemos uma licitação, tivemos o resultado dessa licitação. Nós tivemos vários concorrentes. Estávamos mais ou menos tranquilos em relação a isso. Foram selecionados, acho que, 21 itens. nós estamos confortáveis em relação à grande maioria, 16 desses 21 itens, mas estamos com problemas em alguns itens. Nós estamos com problemas em relação aos aventais e nós estamos com problemas em relação às máscaras. O que a gente sabe é que os produtores de máscaras, que é o item que mais nos preocupa nesse momento, venderam os produtos que eles tinham, exportaram, venderam para países, provavelmente a China tenha comprado a maior parte, e muitos deles não venderam só os produtos, venderam a sua produção, ou seja, venderam aquilo que eles podem produzir nos próximos 30 dias ou nos próximos 60 dias. Então, algumas empresas que participaram da licitação, na hora de encaminhar os documentos para se fazer o contrato, para que o Ministério pudesse efetivamente adquirir, não encaminharam os documentos e se mostraram desinteressados em vender para o Ministério da Saúde. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Eu estou convocando amanhã para uma reunião aqui no Ministério da Saúde a ABIMO, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos. A ABIMO congrega todos esses fornecedores, nós vamos alertar a essa entidade que nós não vamos contemporizar em relação a isso. Nós vamos usar todas as medidas que a legislação nos permite. Se for necessário, nós vamos impedir a exportação desses produtos e, se for necessário, nós vamos solicitar à Justiça a apreensão desses produtos na própria fábrica, em quem fornece. o Ministério não vai admitir que esses produtos que são fundamentais para a proteção das nossas equipes e das pessoas que estão doentes possam ser prejudicadas. Então, nós vamos agir com bastante rigor. Eu espero que, nessa reunião de amanhã, a gente possa avançar nisso e que nós não tenhamos que usar desses instrumentos para fazer a aquisição. Além disso, nosso jurídico já está analisando todas as penalidades que são passíveis de quem entra em uma licitação pública. Faz uma proposta na licitação pública, ele sabe que ele não pode simplesmente depois não participar do processo. Isso vai... Nós podemos e vamos analisar o que é possível, se for possível multar, nós vamos multar, se for possível tornar essas empresas impossibilitadas de participar de qualquer processo listatório no Brasil inteiro, nós vamos propor que eles sejam retirados do cadastro e não possam vender para nenhum outro fornecedor, nem para hospitais, nem para estado, nem para município. Nós vamos ser muito rigorosos nessa questão. Então, nós esperamos que esses outros produtos, já dentro de uma semana, nós já podemos encaminhar, receber e distribuir para os estados e municípios e os que estão faltando vai depender dessa negociação, digamos, inicial que nós vamos fazer e depois, se não for negociação, vai ser usando tudo que a lei permite que seja feito nesse momento. O fato de nós termos essa legislação, essa lei que foi aprovada ainda em janeiro, a 13979, nos permite fazer a busca e a apreensão desses produtos e nós vamos fazer isso se necessário. Tomara que não seja necessário, tomara que eles se sensibilizem para a situação e que a gente possa chegar a um acordo. Boa tarde. Alemos da TV Record, eu gostaria de esclarecer com o senhor sobre essas últimas declarações que o senhor acaba de fazer. num regime de liberdade de mercado e que está sendo respeitado, regras contratuais são respeitadas, elas dizem respeito à possibilidade de entrada de investimento no país, etc, etc. Eu gostaria que o senhor esclarecesse em que circunstância o governo tomará medida tão drástica como essas que o senhor acaba de relatar. Essa é a primeira pergunta. Rapidamente, eu gostaria de perguntar ao senhor se o ministério fará um esclarecimento às empresas, empresários, fábricas, proprietários, enfim, pessoas que fazem e empregam muitas pessoas sobre como agir para garantir a segurança do seu funcionário. Por exemplo, limpeza de teclados, compartilhamento de equipamento de trabalho, utilização de áreas comuns dentro da empresa e utensílios de copa e cozinha. O ministério vai mandar uma mensagem específica com um protocolo de procedimento de higiene, etc., para as empresas. Em que medida isso será apenas uma sugestão ou será uma determinação? Por exemplo, há empresas que têm quatro turnos de trabalho de funcionários que usam o mesmo computador, a mesma mesa, o mesmo telefone, às vezes, o mesmo celular. O ministério fará uma comunicação específica para os empresários? Quando será isso? Bom, nós vamos fazer, não faremos essa determinação específica, cada empresa deve usar as informações que são repassadas para o Ministério da Saúde para que eles possam proteger os seus trabalhadores. Se alguém usa, se esse teclado é utilizado por pessoas diferentes, em turnos diferentes, nada mais lógico de que, ao término do trabalho, se utilize álcool gel ou algum outro produto recomendado para aquele equipamento e existem produtos adequados a isso para que seja feita a higienização e, dessa forma, impedir a possível transmissão desse vírus. Mas isso não é só o teclado, essa mesa, qualquer ambiente, qualquer local é propício à contaminação. A gente sabe que esse vírus não sobrevive muito tempo fora do organismo humano ou animal. Em tese, o que se diz hoje é 24 horas. Então, se algum produto fica mais, alguma superfície fica mais de 24 horas, ela não mantém o vírus ativo, vivo. Agora, se essa troca de ambiente de trabalho ocorre com bastante frequência, tem que ser passado álcool gel na mesa, no teclado e assim por diante. cada empresa deve cuidar disso de acordo com as informações gerais que o Ministério vai passar. Nós não vamos entrar nesse detalhamento de como é que cada um deve agir. Agora, em relação à primeira pergunta, em que circunstância, uma, só uma circunstância, a circunstância de que o Brasil precisa desse produto, as pessoas precisam desse produto, os nossos trabalhadores da área da saúde, os nossos pacientes que estão necessitando desse equipamento e se nós precisarmos disso e não houver disponibilidade para vender, nós não queremos de graça, para vender para o Ministério da Saúde, nós vamos utilizar tudo o que a legislação permite. O tudo, nesse momento, a nossa área jurídica está fazendo as avaliações, está vendo o que a legislação permite fazer e nós vamos, antes de qualquer coisa, amanhã, tratar com a associação que congrega todas as empresas. nós ainda esperamos que eles possam se sensibilizar para a situação e não façam a opção de eu não vou vender para o Brasil, eu vou deixar faltar no Brasil porque eu vou exportar para qualquer outro país. Isso a gente não vai permitir, nós vamos fazer tudo o que a legislação permite. Se você me perguntar o quê, não sei, essa é uma coisa que depende muito da questão jurídica e os nossos advogados agora estão debruçados sobre a situação para ver o que o Ministério da Saúde pode fazer. Ok, vende para quem oferece melhor preço, só que nós estamos em uma situação de emergência em saúde pública e a emergência em saúde pública é uma questão excepcional e nessa questão de excepcionalidade nós podemos utilizar de instrumentos que normalmente não são utilizados. Para isso, o Congresso Nacional aprovou essa lei. O Congresso aprovou a lei exatamente para que nós tivéssemos instrumentos que, havendo necessidade, nós tenhamos instrumentos para fazer isso que normalmente não poderia ser feito. Matheus Vargas, do Estadão. Secretário, eu queria primeiro saber se o governo já pensa em recomendar o cancelamento de o adiamento também, de algum evento pós-carnaval ou algum outro evento de grande aglomeração que temos pela frente. Ou então, qual que é a linha de corte, digamos, para se propor algo como isso, se é, por exemplo, a transmissão comunitária em uma cidade que vai ter algum evento. E, para finalizar, quem que pode fazer esse tipo de recomendação? Se pelo protocolo, não sei se existe um protocolo para isso, é só o Ministério ou se uma Secretaria também pode fazer? Bem, vamos lá. De parte do Ministério da Saúde, a nossa recomendação continua sendo a mesma desde o início. Nós recomendamos que se evite aglomerações em ambientes fechados. Quando o pessoal do Rio Grande do Sul me pergunta por que o Rio Grande do Sul tem o risco maior com as doenças do inverno, com influenza, com gripe, porque, em função da temperatura, no Rio Grande do Sul se costuma fechar os ambientes. é muito frio, tem que fechar a janela, fechar a porta, e, nesse ambiente fechado, a possibilidade da transmissão do vírus é muito maior. A recomendação é para quem se evite ambientes fechados. Não tem nenhuma recomendação, como foi no Carnaval, num ambiente aberto, não tem nenhuma recomendação e vai continuar sem nenhuma recomendação neste sentido. O que se pede é bom senso para as pessoas que, se elas estiverem doentes, se elas estiverem com sintomas, que elas evitem contato com outras pessoas. Então, se nós estamos falando de algum evento esportivo, um jogo de futebol, que o cara está doente, está gripado, está com febre, é um caso suspeito, viajou para não sei aonde, teve contato com alguém, evite ir a um jogo de futebol. Não é recomendável. Mas nós não vamos recomendar que ontem o meu time não pudesse fazer o jogo da Libertadores da América lá em Porto Alegre. Não tinha nenhuma recomendação nesse sentido. E assim vai continuar. Mas, de novo, essas são as recomendações que a gente tem para o momento. Isso pode mudar? Isso pode mudar. Dependendo de evidências científicas, podem ser alteradas. Se o Carnaval fosse daqui a três meses, eu teria a mesma segurança de dizer que o Ministério da Saúde não ia sugerir a suspensão do Carnaval? Não se sabe. Daqui a três meses a situação pode ser totalmente diferente. Nós estamos trabalhando sempre com cenários. O cenário atual recomenda isso. Evite aglomerações e ambientes fechados. Se você estiver doente, procure não ter contato com outras pessoas. É uma questão de solidariedade. alguém doente ir em um ambiente desse, ele está deliberadamente ou não, ele está propondo ou está possibilitando a contaminação de outras pessoas. pedindo, vou emendar outras duas perguntas. Vocês contêm uma explicação, uma leitura do governo, por que cresceu tanto esse número de ontem para hoje, se é, como o colega comentou, ao primeiro caso confirmado, as pessoas pensam, putz, também tem que ir lá ver, e se isso surpreendeu os senhores, e até se você tem uma leitura de possível subnotificação, porque talvez as pessoas estivessem esperando que se confirmasse que chegou no Brasil para ir num posto de saúde, ou num serviço de saúde. E só para finalizar, a outra, o senhor comentou sobre preocupação com máscara, com esses produtos para a saúde, e de medicamentos, tem alguma preocupação, tem algo que vocês estavam esperando para comprar, em licitação, e que também está em uma situação parecida? Em relação aos medicamentos que são relacionados diretamente ao coronavírus, nós não temos nenhuma preocupação, o antiviral que é utilizado para a influência, nós temos um quantitativo que nos dá segurança para atender todo o ano de 2020, nós temos produto até 2021, álcool, álcool gel, e esses outros equipamentos, normalmente o Ministério não adquiria, nós vamos adquirir agora em função do coronavírus, e os demais medicamentos que são utilizados por esses pacientes não têm nenhuma dificuldade, porque aquilo que se usa no ambiente domiciliar são coisas extremamente simples, medicamentos para febre e tal, e quando o paciente precisa internar, que aí sim ele vai precisar de uma série de outros medicamentos e outros insumos, esses medicamentos e esses insumos nós pagamos na diária da UTI, então a responsabilidade do fornecimento desses insumos é do próprio hospital onde o paciente vai estar internado, então o Ministério não tem que se preocupar em comprar aqueles medicamentos que serão utilizados pelos pacientes que estiverem internados ou que estiverem na UTI, isso é comprado pelo hospital e existe uma sistemática de pagamentos que se faz através da IH, da autorização de internação hospitalar, daquilo que a gente necessita, está tudo ok. Pois é, eu imagino que a gente tenha respondido já naquela pergunta anterior que eu coloquei três ou quatro possibilidades, o fato do fim de semana, o fato de ter chegado na segunda-feira que é um dia normal, normalmente ter um volume maior de atendimentos, o fato de nós termos incluído países da Europa é significativo porque o fluxo de pessoas que vêm da Europa, da Itália, da França, da Alemanha, com certeza é muitas vezes maior do que o fluxo de pessoas que vêm da China, é também o fato de nós termos tido o primeiro caso confirmado, isso claro que influenciou, porque as pessoas ficaram mais apreensivas em relação a isso, buscaram atendimento médico, e os próprios profissionais de saúde, sabendo que tem um caso confirmado, eles ficam mais atentos e ficam mais receosos de deixar passar um caso desse sem ter feito o diagnóstico, acho que é um conjunto de motivos. Se disser que eu fiquei surpreso, vocês vão me criticar porque eu não tenho o direito de ficar surpreso. Eu dei uma entrevista para um órgão de imprensa em que me perguntaram se o senhor esperava que chegasse, eu disse, não, eu não esperava, eu achava que os primeiros casos viriam com o inverno, e a manchete é que eu talvez tenha feito uma avaliação equivocada e tenha chegado antes de que eu imaginasse. Não é questão de conhecimento, isso ninguém, ninguém, ninguém poderia dizer que estávamos próximos da chegada do primeiro caso. Ele poderia chegar a qualquer momento, esperava realmente que fosse mais próximo do inverno. e o ministro também compartilhava dessa ideia, o ministro também achava que era no inverno que o negócio ia pegar mesmo. Chegou antes. Bom, a tua pergunta objetivamente, se eu fiquei surpreso com esse número, eu imaginava que ele, de segunda-feira para hoje, ou de ontem para hoje, ele iria aumentar. Eu não esperava que ele tivesse aumentado tanto, tivesse aumentado de 20 para 300. Não sei se isso foi um movimento esporádico e que agora volta para a normalidade, ou se ele vai se manter. Então, é muito importante a nossa avaliação nos próximos dias. Se essa curva de crescimento vai se manter, ou se a gente atendeu uma demanda reprimida e agora volta à normalidade. Como é que a gente vai saber isso? Analisando os dados dos próximos dias. Secretário, só para a gente combinar, a gente ainda tem seis pessoas inscritas para fazer perguntas, a gente já tem uma hora de coletiva para a gente poder combinar com o senhor quanto tempo dá para a gente levar mais uns 20 minutos, dá para a gente ser mais breve nas perguntas para a gente poder atender todo mundo. E eu mais breve nas respostas. Bom, secretário, boa noite já. Ize Stassiarini, repórter aqui da Rádio CBN. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que um médico, se não me engano, da Rede Pública do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu, informou ao vivo na rádio que o primeiro teste de um dos pacientes já foi dado como confirmado. E aí existe uma contraprova para classificar o caso de fato como confirmado para coronavírus. Queria perguntar isso para o senhor. se esse segundo caso seria um possível caso confirmado de coronavírus. E uma outra pergunta é sobre as empresas que ainda não, que deixaram de abastecer vocês com os EPIs. Quantas seriam essas empresas? Obrigada. Em relação ao caso do Rio de Janeiro, eu não sei precisar. Nós temos aqui nove casos suspeitos no Rio de Janeiro. e nós devemos ter mais um outro quantitativo, que eu não sei dizer quanto, dentro dos 213, provavelmente tem mais pacientes do Rio de Janeiro. Eu não saberia dizer se algum desses casos já tem positividade para o exame específico. Quando tiver, vai aparecer na nossa planilha. Então, nesse momento, eu só posso dizer que os casos do Rio de Janeiro estão sendo analisados. Não tem nenhum caso em que a gente tenha a confirmação até o presente momento. se isso aconteceu hoje à tarde, daí a gente não tem informação. Nós encerramos ao meio-dia essa avaliação. Número de empresas, não sei precisar quantas empresas, porque como o número de itens era grande, se não me engano, 21 ou 22 itens, cada item desses teve três, quatro, cinco, seis empresas. Teve alguns itens que a mesma empresa participou de mais de dois ou três itens. Então, eu não saberia te dizer quantas empresas são que estão com esse problema. Alô, Débora Cademartori, Rádio Gaúcha. Está acontecendo nesse instante uma coletiva de imprensa na Secretaria Estadual da Saúde no Rio Grande do Sul. Lá, eles informaram que o Rio Grande do Sul tem 21 casos suspeitos de coronavírus. E aqui, vocês estão informando que tem 24 suspeitos. a explicação lá do Rio Grande do Sul é de que o Ministério da Saúde duplicou. Três casos suspeitos foram duplicados pelo Ministério da Saúde. Existe alguma possibilidade do Ministério arrumar, retificar esses números ainda hoje? E outra pergunta, vai aumentar o número de técnicos para analisar todas essas notificações que chegam ao Ministério? Bom, primeiro, se houve alguma duplicação, obviamente, que nós vamos corrigir. se não vai ser corrigido hoje, vai ser corrigido para a apresentação de amanhã. Isso é tranquilo, sem problema. Nós não sabemos, não temos essa informação de que houve efetivamente essa duplicidade, nós vamos avaliar. Segundo, nós vamos mudar a sistemática. Nós vamos fazer com que essas informações possam ser mais automatizadas. nós já temos uma plataforma onde elas são inseridas, só que, mesmo sendo inserida nessa plataforma, há, até o momento, uma avaliação de técnicos que pegam caso a caso e fazem a avaliação. Nós temos capacidade de automatizar essa análise, temos ferramentas que possibilitam essa análise desses dados, e que, com isso, nós vamos ter uma velocidade maior de análise sem a necessidade de aumentar o número de técnicos. Os nossos técnicos continuarão fazendo o trabalho de acompanhar, de checar as informações, mas o trabalho esse mais braçal de fazer análise para identificar, na verdade, o que esse processo tem que ser feito, ele tem que classificar o caso como suspeito ou não. Depois de classificar como suspeito ou não, quando tem o resultado negativo, ele tem que ser capaz de classificar como descartado. E, quando o laboratório confirma o resultado positivamente, ele tem que classificar como confirmado. Então, isso nós vamos automatizar. É possível que, para amanhã, a gente ainda não tenha condições de fazer essa migração, mas, provavelmente, para segunda-feira, a gente já tenha essa possibilidade. E, também, a gente vai trabalhar um pouco mais com as secretarias estaduais de saúde, no sentido de que eles possam fazer um pouco mais do trabalho que estava sendo feito aqui de forma centralizada. Enquanto o número de casos era menor, era possível. Agora, a gente vai pedir para que as secretarias estaduais façam um pouco desse trabalho, que é uma análise que eles podem fazer lá sem a necessidade do Ministério da Saúde. Tinha uma terceira, Débora? Não? Era só isso? Boa noite, secretário. Carolina Guiar, da Rede TV. Desculpe, eu vou só interromper para o Rio Grande do Sul. No sábado, só quero dizer para vocês que, no sábado, eu vou a Porto Alegre. Nós vamos fazer uma visita à área do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu vou, junto com a secretária de Saúde, a secretária Arita Bergman, visitar o Hospital Novo, o Hospital de Clínicas Novo, que não foi ainda inaugurado. E a ideia é que a gente possa usar aquela área que ainda não está funcionando como a nossa área de preferência para atendimento dos pacientes com coronavírus. Então, nós teríamos leitos de internação, leitos de UTI, a gente poderia centralizar na Grande Porto Alegre todo o atendimento no Hospital de Clínicas. Ele ainda não está, nem estava no plano de contingência do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos, a partir dessa visita, sábado, junto com a secretária, analisar essa possibilidade e incluir, então, o Hospital de Clínicas como referência para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Nesse caso, nós faríamos uma antecipação da inauguração para esses pacientes com coronavírus. Nós não vamos inaugurar o hospital inteiro, mas pelo menos um andar ou dois andares, enfim. Nós vamos lá reunir com a direção do hospital, junto com a secretarista da saúde, às 10 horas, visitar essa área, fazer uma avaliação de o que o hospital precisa, enfim, o Ministério da Saúde é uma data para inaugurar para coronavírus. Desculpe. Boa noite, é Carolina Aguiar, da Rede TV. Eu tenho três questões, secretário. Queria voltar um pouquinho na questão da antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. Em geral, se não me falem a memória, o público-alvo da campanha são idosos, professores, profissionais de saúde... Crianças, gestantes, imunodeprimidos. Queria saber se esse público-alvo pode aumentar, outras pessoas podem ter indicação para vacinação por causa do coronavírus. Esse grupo das pessoas que são selecionadas para ter prioridade para fazer a vacina, ele aumenta, cada ano a gente vai aumentando um pouco mais. No ano passado, eu lembro que a gente acrescentou o grupo dos policiais. Não faziam parte dos policiais, nós acrescentamos policiais, tanto os policiais civis, policiais militares, rodoviários, polícia federal, assim. Não foi... Não tem nenhuma demanda esse ano de ampliação do grupo de pessoas que recebem a vacina. Agora, no início, as primeiras doses nós vamos selecionar para os grupos mais significativos, que são as crianças, as gestantes e os idosos. Como nós não... A gente vai ter vacina para todo mundo, mas a entrega da vacina, ela é... À medida que vai ficando pronta, eles vão nos entregando, nós não vamos esperar tudo ficar pronto para poder distribuir. Então, à medida que as vacinas chegam, nós vamos começar a fazer a vacinação e a imunização. Então, vamos começar por esses três públicos-alvos, as crianças, as gestantes e os idosos. Depois, no decorrer da campanha, nós vamos ampliar para outras áreas. Acho que tem... Os trabalhadores da área da saúde também sempre entram no início, porque até normalmente o trabalhador da área da saúde se faz antes de começar os demais. No primeiro dia, se vacinam todos os profissionais de saúde. Por quê? Eles vão estar em contato com as pessoas doentes. Se eles não estiverem vacinados, eles vão ser vetores da transmissão da doença. Então, primeiro, quem tem que ser vacinado é o enfermeiro, o médico, auxiliar de enfermagem, esse pessoal do laboratório, todos eles são vacinados no primeiro dia. Depois, a gente começa nos três públicos-alvos. No decorrer, se amplia para os demais. A outra questão em relação a esse sistema de verificação das notificações, o senhor falou que vai tentar repassar um pouco dessa função para as secretarias de saúde. Mas a gente sabe que muitos estados passam por muita dificuldade, algumas secretarias não têm estrutura. O senhor acha que dá para passar essa função para as secretarias sem prejudicar a qualidade dessa informação, a certeza de que aquele dado está correto, foi coletado da forma correta, e é o suficiente para o Ministério confiar. E a outra questão que eu queria saber é se a apreensão, como o senhor falou, de máscaras, que estão em falta, também vale para álcool em gel, que também está em falta no mercado. Primeiro, se nós não tivermos certeza que o Estado tem a capacidade para dar conta disso, nós não vamos passar essa atividade para os Estados. Mas a gente sabe que o que a gente precisa de informação, ela é originada lá no Estado e ela já é repassada para a gente. Então, nós não vamos ter nenhuma dificuldade para que o Estado faça essa análise que está sendo feita aqui no Ministério da Saúde. Não tem problema nenhum. Mas só vamos fazer isso se a gente tiver convicção de que isso não vai, de forma alguma, prejudicar o trabalho. A outra parte era... Eu vou ter que começar a anotar, porque a memória está ficando ruim. E a questão da apreensão também vale para álcool em gel. valeria se for necessário. Nós achamos que não vai ser necessário, porque para álcool em gel os fornecedores entraram na licitação e está mais ou menos ok já para assinar contrato e começar a entrega. Não estamos vislumbrando qualquer problema na aquisição do álcool e do álcool em gel. Na verdade, é álcool em gel em duas apresentações, uma apresentação pequena e uma maior. Os detalhes eu não saberia o que dizer. Mas não vai ter problema para fazer a aquisição do álcool. Secretário aqui, o Rafael Valor Econômico. Gostaria de saber, primeiro, quando a gente analisa o dado de ontem para hoje, subiu bastante o número de suspeitos, mas quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de descartados, a gente vê uma... Na verdade, 59 ontem foi para 60 hoje. Para além da questão... 59. Descartados? É. Hoje 60. Mudou só, aumentou um só. E assim, eu não sei... Está bom que precisa mudar a operação de análise daqueles suspeitos, daquelas pacientes que se enquadram como suspeitos, com sintomas e outra parte de viagem ou contato. Mas essa parte, como fica a parte dos que já estão sendo analisados? Como é a questão do tempo de fazer os exames? Por que, por exemplo, de ontem para hoje não foi possível fazer uma quantidade, não sei, 10, que seja? Porque se vai aumentar para 132 ou 300, o número de casos, eu imagino que o ritmo desses exames tem que aumentar para questões de horas mesmo, para poder também livrar, fazer a fila andar. Claro. Eu queria saber primeiro, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de saber. Bom, vamos lá. Primeiro, passou de 59 para... Pode voltar para o anterior, por favor? 59 para 60, quer dizer, aumentou, só um descartava, porque nós estávamos com a nossa base zerada, nós não tínhamos pacientes quase em avaliação. Vocês lembram que na sexta-feira o número era pequeno, acho que chegou a ter dois casos que estavam como suspeitos. Então, como não tinha novos casos, eles chegaram todos de uma vez só, ainda não deu tempo de fazer a comprovação laboratorial para poder descartar. provavelmente amanhã a gente já tenha dados, porque de todos esses 132 aí, tem 130 que ainda estão nos LACENS, estão nos laboratórios centrais para fazer análise. Por que demora um pouquinho? Nós temos hoje quatro laboratórios centrais fazendo esses exames. São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Goiás. Então, todos os outros pacientes dos outros lugares, vamos pegar lá o Paraná, Paraná tem que mandar ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Então, tem um tempo de faz a análise, coleta o material, daí manda para o laboratório, então, por isso, demora um pouquinho mais. Esse tempo é normal. Depois que começar a entrar, o ritmo de análise, vai começar a ter um número de descartados na mesma velocidade que nós tínhamos anteriormente. é que como nós tínhamos zerado a nossa base, agora vai demorar um pouquinho para começar a ter os primeiros resultados. Depois ele adquire uma velocidade normal como tinha antes. Isso, para acelerar, nós teríamos que ter laboratórios centrais em todos os estados que tivessem capacidade para fazer isso. Não tem, não existe, precisa de equipamentos muito sofisticados e que esses laboratórios não têm esses equipamentos sofisticados. Precisa de pessoal técnico com uma enorme especialização. Nós não temos esse pessoal com essas condições. Agora, vamos investir nisso. A ideia do ministro é ampliar o número de estados que tenham autonomia para fazer esses exames. Ele já, publicamente, aqui se comprometeu de fazer o laboratório central do Rio Grande do Sul. Então, desde ontem, nós estamos fazendo o levantamento das necessidades do laboratório do Rio Grande do Sul para que ele possa começar a fazer os seus exames. E assim, nós vamos ampliando para outros estados. Hoje, vocês têm um dado que seria, por exemplo, processar um determinado número de laudos, receber determinada quantidade de amostras e, no caso, responder, seja 10, 15, 20, 100. Porque, se for declarada pandemia, o número vai aumentar de forma exponencial, imagino. Eu gostaria de saber se vocês estão preparados para isso. Nós estamos preparados, os laboratórios, porque esse trabalho é automatizado. Quando coleta o material e bota lá no equipamento para fazer o exame, colocar um, colocar dois ou colocar dez, a velocidade é a mesma, porque ele faz isso em um conjunto, que eu não saberia dizer quantos que ele faz simultaneamente. Ele faz um número de análises simultâneas bastante considerável. Então, vínhamos trabalhando de uma forma, com uma ociosidade muito grande, porque o número de análises era muito pequeno. A partir de agora, com certeza, aumentando essas análises, o equipamento vai ser utilizado de uma forma mais racional. Mas, não temos preocupação quanto a isso. Até porque, e acho que isso é bom que vocês lembrem que, desde o início, a gente está dizendo nós só vamos investigar coronavírus até um determinado momento. O ministro falou, 100. Quando nós tivermos 100 pacientes identificados, confirmados com coronavírus, não há mais necessidade de fazer investigação para coronavírus. Nós sabemos que o coronavírus está circulando, o tratamento é o mesmo, não vai mudar nada em relação a qualquer outra síndrome gripal, e aí nós só vamos fazer em algum local que seja necessário. Eu dou o exemplo, já temos 100, mas na Bahia nós ainda não temos nenhum caso confirmado, tem alguns casos suspeitos. Bom, então na Bahia vale a pena ainda fazer mais algumas análises para nós termos certeza que lá também está circulando o vírus. Então vai ser em alguns locais que nós vamos fazer essa análise mais detalhada. Nos demais, a partir do número 100, não será mais feito esse exame de coronavírus. Eu digo isso até porque hoje algumas pessoas como se fosse uma crítica de um especialista, de uma pessoa que a gente respeita muito lá em São Paulo, que disse que é desperdício de recurso, que é botar dinheiro fora, ficar fazendo análise de coronavírus em pacientes com sintomas leves que não sejam sintomas graves. A manchete é essa, mas depois no texto da entrevista ele diz depois de nós atingirmos um determinado número de exames e que a gente tiver a convicção de que há circulação do vírus, não há necessidade. Então ele não disse nada diferente do que o Ministério da Saúde está dizendo desde o primeiro dia. Na primeira entrevista coletiva, nós já alertamos. Esse volume de exames agora vai servir para nós identificarmos a circulação do vírus. Em determinado momento nós vamos parar de fazer esses exames. Não há mais necessidade. O número de 100 é o número razoável? O número de 100 é o número que a Organização Mundial da Saúde preconiza para que o Brasil possa dizer que não precisa mais fazer exame, circulação de vírus sustentável já está ocorrendo no nosso país. Boa noite, secretário. Aqui. Oi. Manoel Albuquerque, do Jota. Tudo bem? Tudo bom, Manoel. Secretário, eu queria que o senhor explicasse qual é a dimensão da falta desses equipamentos de proteção individual, esses aventais e máscaras. A gente sabe que essa compra é para suprir os estados. Então, eu queria saber se o Ministério já identificou a falta em determinados estados. Primeira pergunta. Não. Impossível que esteja faltando. Porque esses equipamentos, eles já existem normalmente. Porque nós agora estamos vivenciando uma situação de coronavírus, mas, permanentemente, essas unidades recebem pacientes com outras doenças que são muito mais contagiosas do que o próprio coronavírus. Então, um hospital que tem um paciente que está com uma infecção por um determinado germe, está filococo. Isso é um risco danado dentro do hospital. O hospital tem todos os mecanismos de fazer o isolamento do paciente, as pessoas que vão lá atender, esses pacientes entram com máscara, com gorro, com touca, com luva. Isso é feito normalmente. Então, todos têm esses equipamentos. Todos. O que o Ministério da Saúde está fazendo é, como há possibilidade de um número elevado de pacientes com coronavírus, um número elevado de pessoas que vão internar com coronavírus, um número elevado de pessoas que vão para a UTI, nós vamos precisar mais. Quando for comprado, quando for necessário, nós podemos ter dificuldades de aquisição. Então, o Ministério está se antecipando à necessidade. Até o momento, não tem nada que justifique a falta, porque nós não temos coronavírus, tem um caso de coronavírus, meia dúzia de pessoas que foram avaliadas até o momento, então, ninguém pode dizer que está faltando. Todos têm. Tem obrigação de ter. O que nós estamos adquirindo é para o futuro, para uma situação de epidemia, número muito grande de casos. Até lá, o Ministério vai ter distribuído esse material para todos os estados. E eu queria saber também, o senhor falou que o Ministério está confortável em relação à maioria desses itens da licitação. Eu queria saber o que é estar confortável. Os contratos estão sendo fechados, já há contratos fechados, está havendo uma negociação... Estar confortável significa foi feita a licitação de vários itens, esses itens teve várias empresas que participaram, os preços que foram colocados não foram preços que na avaliação dos técnicos foram abusivos, foram preços dentro de uma margem que nós esperávamos. Estamos confortáveis porque os vencedores da licitação já encaminharam a documentação necessária para fazer o contrato, esses documentos estão sendo analisados e boa parte deles já estão aprovados, alguns deles já estão sendo chamados para assinar o contrato, e a partir do momento que ele assina o contrato, e tem um prazo legal de entregar. Isso é que eu caracterizo como confortável, quando ele preenche esses requisitos. Eu pergunto, porque o senhor disse que o Ministério vai ser bastante rígido em relação a esse não fornecimento desses itens que seriam necessários em caso de falta aqui no país, vai haver uma conversa com a associação, o Ministério também não teme que esse conflito possa atrapalhar os demais contratos, que possa trazer uma reação desse mercado? Não, nenhum, não vejo nenhuma possibilidade de conflito. Eu acho que esses fornecedores, eles têm uma obrigação social também, eu acho que são pessoas que, como nós, estão vendo a dificuldade do país, a dificuldade das pessoas, a preocupação com a sociedade, e se ele tem um mercado e se ele vende um determinado produto que tem essa utilização, ele sabe que, nesse momento, o produto dele é fundamental. E eu acredito que as pessoas vão ser sensíveis a isso. Tem convicção de que, quando esse assunto chegar no nível mais alto das empresas, vai ter uma resposta diferente, talvez, do que a gente está tendo hoje. Talvez quem esteja participando hoje seja a área responsável lá pelo fornecimento, pelas vendas para o poder público, e pessoas que também não têm sentido a dimensão e a responsabilidade que eles têm em relação a isso. Eu tenho convicção de que nós não vamos precisar chegar nessa possibilidade de usar esses instrumentos para fazer a aquisição. Para isso, a gente está chamando aqui as entidades, chamando a associação que congrega as empresas, mostrar, abrir todos os itens, e temos convicção de que a gente vai chegar em um denominador comum. O que nós não vamos admitir, de forma alguma, é que nós não vamos ter um produto no Brasil para uma necessidade imperiosa e vamos deixar esse produto ser exportado para outro país. Não vamos. Porque, se nós quisermos importar de outro país, nós vamos ter a mesma dificuldade. Os países estão fechando. A China proibiu exportar esses itens. E esse é um grande problema, porque boa parte das aquisições eram feitas e são feitas com produtos que vêm da China. E isso não existe mais. Então, nós temos que recuperar isso com a produção nacional ou com a produção de outros países. Estados Unidos produz bastante, tem empresas multinacionais que não estão na China e a gente tem certeza que essas empresas vão chegar a um acordo com o Ministério da Saúde. Só uma última dúvida, bem pontual. Essas empresas oficializaram o motivo da desistência ou o Ministério soube por fora que essa foi a razão? ele não precisa justificar, porque tudo isso aí é num sistema, é tudo informatizado, tem plataformas, as pessoas não se envolvem muito nesse processo, ele é muito automatizado. Então, tem lá as licitações, ele tem que encaminhar os documentos, ele pode encaminhar ou não encaminhar, o que a gente percebeu é que eles não encaminhavam, aí eles recebem automaticamente uma mensagem dizendo, olha, tem prazo tal para entregar os documentos, terminava o prazo legal previsto pela legislação, ele não entregava os documentos, ele é desclassificado, aí tem que chamar o segundo, daí acontecia a mesma coisa com o segundo, quando nós percebemos que estava acontecendo isso com determinados itens, é que nós tomamos essa decisão de chamar a BIM para conversar. Não tem nenhuma justificativa, ninguém disse, olha, eu não quero vender para o Brasil porque eu vou vender mais caro para a China, até porque nós nem chegamos a tratar dessa questão de preço, é possível que a gente possa chegar a acordo em função de preço. Secretária, a gente vai para a última pergunta e aí a gente encerra. Alô, boa noite, Daniela Ramalha do SBT Brasil. Saíram alguns dados hoje de algumas redes grandes de farmácia falando que a procura por máscaras aumentou 53% e de álcool gel 172%. Aqui em Brasília a gente foi em algumas farmácias para ver de perto e alguns preços aumentaram de R$ 3 para R$ 29. A gente lembra de como é que foi no caso da gasolina que o valor da gasolina do litro desenfreou. O Ministério da Saúde pode fazer alguma coisa para regular esse preço aqui no mercado, no Brasil? Isso não é atribuição do Ministério da Saúde. Essa questão da regulação de preços é Ministério da Economia, existem órgãos dentro do Ministério da Economia que têm a prerrogativa de fazer essa análise. Não poderia, não saberia te responder e nós não vamos nos envolver com essa situação. podemos até induzir o Ministério da Economia para que tome alguma providência se a gente receber essas informações e nós identificarmos que isso é um problema que está prejudicando o atendimento das pessoas. Mas não é nossa prerrogativa fazer esse controle sobre regulação de preços. Vocês já esperavam essa corrida? o mercado é assim, aumenta a demanda, aumenta o custo. Isso era esperado. Agora, tudo tem um limite. Esse limite não é eu que vou determinar. Existem técnicos e existem pessoas capacitadas para fazer essa análise e ver o que é que pode ser feito para que isso não aconteça. me chama a atenção. Um produto que custava R$ 3,00 passar a custar R$ 29,00 de uma hora para outra não deve ter nenhuma explicação plausível para isso. Que não seja extorquir a necessidade da população por uma situação de emergência. O que é cá para nós incompreensível. Mas o mercado age dessa forma. Não quero dizer que eu estou confortável com isso. Quero dizer que nós não temos mecanismos para fazer esse controle. Nós se identificarmos isso como um problema nós vamos comunicar aos órgãos competentes para que façam essa avaliação que a gente não pode fazer. Porque eu não vou fazer uma apreensão no balcão de uma farmácia. Isso é uma questão óbvia porque o que adianta eu ir lá na farmácia e recolher 10 máscaras. Nós estamos falando de comprar 20 milhões de máscaras. 20 milhões de máscaras. 4 milhões de máscaras N95. Isso eu não consigo fazendo apreensão de varejo. Nem de atacado. Isso tem que fazer apreensão na fábrica. É uma quantidade muito grande. E se nós tivermos que fazer isso não vai ser num só. Vai ter que ser em vários para nós termos os quantitativos que a gente precisa. Então é muito diferente a nossa relação com esse fornecedor e a relação que a gente possa ter com o balcão da farmácia. Deu? Ah, último, antes de vocês saírem. O horário. Nós pretendemos antecipar a nossa reunião para as 11 horas da manhã. Fazer as 11 da manhã porque aí o pessoal termina os dados do dia anterior, vai até a meia-noite trabalhando, até a hora que dá. No dia seguinte prepara a apresentação e às 11 horas a gente faz a coletiva com vocês. É muito ruim para vocês isso, essa alteração? Ficar mais novo. Porque se a gente fizer às 11, eu pego os dados até o dia anterior, até as 18, 19, 20 horas. Quando a gente encerra o meio-dia, eu já perco muito mais tempo. Para o nosso pessoal é melhor, para nós é melhor. Eu quero saber para vocês se isso é muito prejudicial. Se a maioria de vocês é que é muito prejudicial, a gente não faz. Se a senhora nos apresentar os dados e as secretarias estaduais, atualizar, atualizar, por exemplo, a entrevista do tru fica completamente desatualizada e informando. Não. Pessoal, olha só, a gente fez às quatro horas, às cinco, analisando sobre esse prisma que você está falando. São Paulo fez um pouco antes da gente e apresentou 85. Então, nós estamos apresentando 55 aqui. Nós apresentamos um dado depois da reunião de São Paulo menor que o São Paulo. Não tem sentido. Se nós colocarmos amanhã de manhã, nós vamos colocar o mesmo número que São Paulo vai apresentar às quatro horas. o nosso dado vai ficar mais atual em relação aos dados dos estados do que a gente tem hoje. Esse foi um dos motivos da nossa antecipação, porque a gente percebeu que, ao fazer essa reunião às quatro horas, às cinco horas, fechando a informação até o meio-dia, nós vamos ficar com dados defasados em relação aos estados. Oi? Se fechar às onze, a análise que foi feita aqui, que a gente vai apresentar um dado mais atual, mais próximo daquilo que o Estado vai poder apresentar à tarde. O que vocês... Vem? A gente pode tentar amanhã, faz uma adaptação para uma próxima semana. Vamos fazer um teste? Amanhã, sexta-feira, qual é a sugestão de vocês? Vamos lá. Eu estou hoje... Amanhã pode ser às onze. Às onze? Espera aí. Hein? É sexta-feira. Ah, não tem problema. Então, amanhã, onze horas.